Estamos de volta com o programa da Comidade Pessoal. Todo mundo sabe que dezembro é um mês cheio de celebrações, né? A gente se reúne para dividir as festas, a alegria, as histórias e principalmente os momentos em família. E como é gostosa essa época do ano, né? E para tornar esses momentos mais especiais ainda, nada melhor que o refresco midi. São diversos sabores para você escolher o seu. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para você, viu? Vou te dizer uma coisa, um é mais gostoso do que o outro. Vai bem no café da manhã, no almoço e à noite também. O melhor é que além de refresco com midi, você também prepara sobremesas deliciosas e super fáceis de fazer. Elas vão fazer sucesso nas festas de fim de ano. Pode apostar. Para conferir, é só ir lá no site www.midirefresco.com.br E para completar, tem também os lançamentos groselha e baunilha com limão. Hum, só lá de casa amor, viu? E melhor ainda, é que parte das vendas é destinada a um guampar animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? Então você já sabe, nesse fim de ano, junte a sua família e divida um midi. Afinal, o bom é dividir cada momento. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 46 minutos. Está na hora das informações ao vivo com o nosso repórter comunidade. Por isso, nós vamos falar com ele. Fred Rocha está ao vivo no comando de policiamento especializado, o CPEC do Amazonas, para mostrar novidades na defesa do cidadão, Fred. Pois é, Amaral Augusto. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. É isso, Amaral, hoje nós viemos conhecer de perto o trabalho do Marte, né? O grupamento de manejo de artefatos explosivos. Nós estamos aqui no comando de policiamento especializado, no Dom Pedro II, na zona centro-oeste aqui da capital. E olha só, o que a gente observa aqui, Amaral, nós já vimos até em outras reportagens, esses equipamentos, principalmente naqueles casos, Amaral Augusto, que nós mostramos no programa agora, em que os criminosos iam ali nos caixas eletrônicos e levavam os artefatos explosivos para explodir, mas acabava não conseguindo ter êxito na ação. E aí o grupamento, o Marte, é acionado nesses casos para fazer ali o trabalho e tirar o artefato ali da área. É bom ressaltar que todo esse equipamento, essas roupas que nós estamos vendo aqui, foram adquiridas ainda no ano passado, durante a Copa do Mundo, né? E esse ano, esses profissionais, os policiais, eles têm feito cursos antiterrorismos em outros países, como na Argentina e também nos Estados Unidos. Olha só, aqui você observa o robô que nós também já mostramos em outras ocasiões e que sempre que o Marte é acionado, ele é levado aí para conseguir pegar esse artefato. Olha só como ele tem a capacidade de superar os obstáculos. Esse é um robô que pelo menos vai a 500 metros de distância e tem capacidade aí para ficar 4 horas direto aí ligado na operação. Quem vai conversar comigo mais sobre o Grupo Marte é o Tenente Mansano. Tenente, justamente, essas pessoas, esses policiais que trabalham aqui, vocês já têm meio que o equipamento para trabalhar, inclusive, nas Olimpíadas, mas vocês estão se especializando com cursos, não é isso? Exatamente. Além dos policiais que já possuem curso, como já foi falado, na Argentina e agora nos Estados Unidos, aqui no próprio grupamento também oferecemos cursos de busca e localização de artefatos explosivos e que habilitam os policiais a atuarem aí nas operações antibomba, que é o métier do grupamento Marte em todo o estado do Amazonas. Olha, são 22 policiais que trabalham no Marte e aí a gente observa como que é feita a questão do controle deste robô que a gente está observando aqui por meio do portátil, por meio do computador. O soldado Anderson Luiz é quem está manuseando aqui e a gente pode mostrar aqui, Franklin Moura, o monitor do portátil, porque no robô, Amaral Augusto, existem quatro câmeras que conseguem mostrar o ambiente ideal onde o robô está operando. E aí, por meio desse controle aqui também, o soldado tem a ação. É um pouco complicado mexer nisso aí? Como é que é? Não, é prática. Nós praticamos para no momento operar não ter nenhuma dificuldade. Tudo é questão de prática nesse momento. São vários manuseiros que vocês têm aí, né? O robô, no caso, ele tem um braço, enfim, tem andar para o lado, andar para o outro. Quanto tempo mais ou menos aí para conseguir chegar até um ponto, um determinado ponto e conseguir pegar aquele artefato explosivo? Depende muito do artefato. A gente tem que trabalhar com calma, com paciência, porque é um trabalho arriscado, então tem que ser uma... bastante paciência mesmo. Então não tem um tempo específico que eu possa te dar um resultado específico para poder te responder essa pergunta. Mas é bem delicado, bem... bem complexo essa situação. Além do robô, a gente tem aqui o braço robótico, né? Que aí, esse braço robótico, ele também é utilizado em alguma dessas situações, né? Isso, tenente? E aí, por meio, o próprio policial mesmo pode manusear. Exatamente. Onde o robô não chega, não tem acesso, pode ser utilizado o braço robótico em conjunto com o traje antifragmentação, né? Então é uma forma de manter o artefato longe do operador explosivista. Ok, olha só, Maracuzzi, daqui a pouco nós vamos retornar mais uma vez direto da zona centro-oeste aqui da capital, Dom Pedro II. Hoje nós vamos mostrar também um pouco mais sobre esta roupa e também vamos falar sobre o equipamento que a ROCAM disponibiliza, aquele equipamento de choque. Vamos mostrar um pouco, falar também, porque é muito importante esse policiamento especializado se preparar para as Olimpíadas. A gente sabe que também por conta aí de todos esses casos de terrorismo, né? Isso acaba também chamando bastante atenção na medida em que as Olimpíadas é um convite para pessoas de todos os lugares do mundo. Por isso, é muito importante estar bem preparado para este grande evento que será realizado também aqui na capital, aqui em Manaus. Daqui a pouco nós voltamos mais uma vez direto aqui da zona centro-oeste, no Dom Pedro II, no Comando de Policiamento Especializado. Mara Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred. É interessante a gente fazer isso, mostrar aqui para o telespectador que hoje a Polícia Militar, o Comando de Policiamento Especializado, que tem um treinamento especial para agir em situações de crise, também está muito bem equipado. A polícia precisa estar equipada, precisa lançar mão de tecnologias como esta aqui, que é um robô que substitui a figura do ser humano ali no momento do desarmamento e dá avaliação do risco de explosivo, como está sendo feito aí e mostrado nas imagens do Franklin Moura. É isso, diretor? É o Franklin que está lá hoje? Muito bem. E aí você observa por essas imagens e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, mas você observa aquele robozinho que trabalha em situações complicadas de desarmamento de explosivos aqui na capital. Nós já tivemos muitas, inúmeras situações como essas aqui na capital e você está vendo, observando como tudo isso funciona, como a tecnologia pode ajudar no trabalho da Polícia Militar. É isso que a nossa equipe está mostrando hoje para você que nos assiste aí do outro lado. Todos esses mecanismos tecnológicos que apoiam as forças de segurança aqui do estado do Amazonas é uma granada mesmo, viu? Isso aí não é brincadeira não, Marcinho. Para falar em tecnologia, a gente vai trazer aí informações sobre justamente essas inovações científicas e tecnológicas da Fundação Nokia. São 43 projetos desenvolvidos pelos alunos da Fundação que serão aí apresentados, expostos ao público e dois deles, o projeto Aqua, voltado à redução do desperdício de água na agricultura. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Danilo Alves, na tela. É isso mesmo, Márcio Amaral. Eu estou aqui na Feira Norte de Tecnologia e Ciência da Fundação Nokia de Ensino. É a segunda desde 2013 e a décima quarta só da Fundação Nokia e tem mais de 40 projetos aqui de inovação tecnológica e também da ciência. A gente pode ver que por aqui alguns alunos já estão mostrando os aplicativos e também os sensores relacionados a todos esses projetos. E quem vai conversar um pouco com a gente sobre essa feira é o coordenador aqui da Fundação também, Manuel Pantoja. Bom dia, Manuel. Então conta para a gente como é que funciona toda essa feira. São 43 projetos, né? E são todos com que fundamento? Primeiramente, é um prazer estar falando, né? É a Fentec, né? Que é a Feira Norte de Tecnologia e Ciência. É um evento para justamente entregarmos à sociedade projetos, mostrar à sociedade projetos em nível tecnológico, de implementação também e também com todo o arcabouço de pesquisa, né? Então, nós temos aqui hoje 42 projetos à mostra, né? Nas diversas áreas de, no caso, a informática, a eletrônica, a mecatrônica, telecomunicações, né? E a escola hoje está aberta demonstrando esses projetos, né? Nós vamos ficar hoje até às 18 horas, né? Na demonstração, o público, aberto ao público geral, quiser vir, visitar, conhecer a escola, né? Vai ser uma grande alegria para nós recebê-los. Muito obrigado, Manuel. Então, como ele falou aqui, até às 18 horas você pode vir conhecer esses projetos que têm o objetivo aí de melhorar a sociedade em geral. Volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Eu quero saber o que a Peppa Pig estava fazendo ali naquele bolo ali, viu? Olha só, gente, eu acho que a juventude é para isso mesmo. É essa juventude que muda a ciência, é essa juventude... Quem é a Peppa Pig, Marcia? Tinha uma Peppa Pig ali no meio da reportagem do Danilo. Lá no fundo apareceu a Peppa Pig. Volta aí, Cris. Acha essa Peppa Pig. No final, no final, quando ele pega ali do entrevistado, aparece uma Peppa Pig ali. Não sei o que era que ela estava fazendo ali, mas enfim. Vamos ver se o Cris acha aí, que aí você vai ver que está aí do outro lado. E é importante, a Fundação Nokia sempre traz jovens assim, maravilhosos, estudiosos. Está ali a Peppa ali, ó. Olha lá a Peppa. Não sei o que ela estava fazendo ali, não. Não sei o que experimento era esse que esse estudante estava fazendo para poder inserir a Peppa Pig ali. Monitor cardíaco? Olha o Diego aqui que estava com ele lá, estava lá com... Massinha está falando aí. Olha aí, ó. Era um monitor cardíaco que estava fazendo na Peppa Pig. Mas enfim, eu acho que é importante, acho que é isso mesmo. Acho que o jovem tem que parar e usar o seu tempo livre para produzir, para ser útil, para criar, para desenvolver soluções. Isso aqui é o papel do jovem. Esse é o papel do jovem. O jovem tem que sonhar e tem que realizar. E essa realização aí, que empresas como a Fundação Nokia, fundações como a da Nokia, sempre realizam e sempre ajudam os jovens. Está certo? Está de parabéns a essa juventude toda. Marcelo Azman, é bacana que a gente fala de tecnologia e traz a informação de que um centro tecnológico digital foi também inaugurado lá na Colônia Terra Nova e traz para a população a oportunidade de ter acesso aos mecanismos tecnológicos, a cursos, por exemplo, de informática que não são acessíveis a todo mundo. 11h56, reportagem na tela. Olha o Carlos aprendendo a criar um jogo de videogame. O garoto de 11 anos está conhecendo pela primeira vez a área que ele já pretende atuar. Eu vim fazer de game porque eu me interesso mais. É a coisa que eu tenho sempre um sonho de fazer. Carlos é um dos primeiros alunos desse centro digital montado no Terra Nova. A proposta aqui é essa. Dá chance àquelas pessoas que não têm condições de pagar um curso. É bom, em vez de eu ir para casa, falei com meu pai e vim fazer o curso. O centro digital é uma parceria da Eletrobras com a Descartes Correto. Os 10 computadores foram reciclados. Aquilo que você tem em casa, na sua empresa, que de repente poderia estar no aterro ou no lixo, e sim transformar como reuso de ferramenta de educação, inclusão digital, qualificação profissional e também, dentro da metodologia, inserir a temática de educação ambiental. No primeiro mês serão 50 vagas de informática básica avançada e outros. A expectativa é que até no começo do próximo ano, cursos profissionalizantes sejam implantados. Foi feito um diagnóstico aqui no bairro e nós verificamos a real necessidade de implementação de um projeto de inclusão digital e também de geração de renda. A chegada do projeto é um impulso para a vida profissional dessas pessoas. A pessoa na própria comunidade toma café, vem fazer o curso. A oportunidade que esses moradores não tinham há 27 anos. O que é bacana disso aqui, Marcelo, ainda fazendo questão de complementar aqui a reportagem do Diego Cativo, é que esses materiais fazem parte de uma ação de uma ONG de descarte correto. Ou seja, quando o morador que está ali em casa, o cidadão, já não quer mais utilizar aquele computador, acha que está antigo, já foi ultrapassado, que não serve mais para ninguém, serve sim para alguém. E aí a importância do descarte correto, porque essas máquinas são recondicionadas e todo esse centro de mídias aqui, esse centro digital, é feito por meio dessa atitude de descartar corretamente, principalmente aquele lixo que a gente acha que não tem valor, que é o famoso lixo eletrônico. Olha só, eu acho isso importante, Amaral. Você está falando sobre esse assunto, a gente está aqui pensando em quanto lixo a gente não joga todos os dias, né? Quanto lixo nós não produzimos. Não é só eu individualmente, Márcia, nem o Amaral, como o Amaral lá na casa dele, não. Toda a humanidade, todos os manauenses, todos nós que convivemos aqui. E eu acho importante iniciativas como estas. E você viu aí um dos personagens aí do Diego, que disse assim, Toma café da manhã e já corre para cá. Quer dizer, ocupa a cabeça dessas crianças, ocupa a cabeça desses jovens, ocupa o horário livre dessas pessoas aí. E eles começam a ser pessoas úteis, pessoas que podem realizar e podem mudar o futuro aí de toda a cidade, de toda a humanidade. Eu acho isso show, acho que todo mundo tem que entender o seu potencial. O ser humano tem potencial, o jovem tem potencial. Independente da classe social que ele tem, independente de onde ele venha, ele pode fazer e realizar muitas coisas. Mas tem que acreditar que aquele que acha que não pode nada, fica sem nada no final. São 11 horas e 59 minutos, a gente vai para o intervalo, né Amaral? Exatamente, vamos para o intervalo. Já já tem o nosso repórter comunidade trazendo informações direto lá do centro de policiamento, especializado na zona centro-oeste de Manaus. Está aí o Fred Rocha se preparando para desarmar uma bomba. Ah, rapaz, não é brincadeira não, olha, Fred Rocha vai desarmar uma bomba, será que é isso mesmo? Depois do intervalo a gente mostra para você. Meio dia em ponto, boa tarde e até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho